Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a Geminas TV. Há cerca de um ano inaugurou aqui na cidade de Guaxupé uma loja aconchegante, sofisticada e claro, com os melhores preços da região. E quem vai contar um pouquinho para nós é o Germão. Germão, seja bem-vindo a Geminas, um prazer falar contigo. Obrigado pelo convite, primeira vez que estamos aqui e viemos conhecer um pouco da Inctus. Germão, o que o pessoal encontra aqui na Inctus? Olha, aqui na loja Inctus você vai encontrar toda a linha feminina, perfumarias, alguns produtos importados e toda a linha masculina, além de muitos acessórios para mulheres e para homens também. Germão, mesmo diante da crise financeira, onde é muito falado hoje, sempre quando nós estamos aqui na VitaClin, nós vemos que o seu movimento cresce a cada dia a mais. Qual que é o segredo? Olha, o objetivo da nossa empresa é oferecer um produto de qualidade com preço acessível. Então nós trabalhamos com os preços bem baixos mesmo, para a gente servir, servir nossos clientes e manter um fluxo atrativo para as duas partes. Germão, e se tratando de preço, se tratando de conforto, qualidade, essa semana é a Semana Internacional da Mulher. Tem alguma promoção para todos que estão assistindo? Olha, nós temos sim, temos produtos importados da melhor qualidade e com preços bem acessíveis. Pode procurar na região, vai ver que nossos preços são os melhores. Germão, então aproveita a oportunidade e deixe um convite para todos que venham conhecer os produtos, os acessórios, tanto feminino quanto masculino. Então fica o nosso convite a todos os amigos e clientes daqui de Guaxupé, para estar aqui com a gente na rua José Maria 162, aqui no centro, na Ictus Boutique. Você é muito bem-vindo. Obrigado Germão pelo convite, parabéns mais uma vez pela loja. E reforço o convite do Germão, aqui na rua José Maria 162. E eu reforço também, além dos clientes de Guaxupé, os clientes de toda a região que acessam as geminas, Guaranésia, Juruáia, Muzambinho, Aceburgo, Nova Resente. Está tudo aqui perto, chega para cá, vem aqui conferir os produtos. E claro, os preços que são baixíssimos, com muita qualidade. Estão todos aqui esperando por você e pela sua visita. Aproveite você, mulherada, Semana Internacional da Mulher. Aproveite que tem promoção aqui na Ictus. Venha já para cá. O endereço está aqui na tela, é só você vir e conferir. E mais uma vez, parabéns a todas as mulheres por esse dia e por essa semana tão especial. Geminas TV, clique e assista. E mais uma vez, parabéns a todas as mulheres por esse dia e 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 por